Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Barchal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje aquele videozinho que vocês vinham pedindo, mas eu queria muito fazer, cara. Tava doido, já tava aguado, tava seco de vontade de testar a nova demo do PES 2020. E é hoje que isso vai acontecer. No vídeo de hoje a gente vai testar e se você quer saber da minha opinião, já deixa aí aquele like pra apoiar o canal, compartilha com seus amigos e se inscreva se você estiver chegando agora. Acabamos de bater 20k, exatamente no dia de hoje que eu tô gravando a demo, 20k o canal chegou. Quero agradecer a cada um de vocês que participou compartilhando, chamando a galera pra vir curtir. Galera, muito obrigado mesmo de coração, beleza? Vamos parar de enrolar e vamos lá pra demo? Bora lá pro vídeo então. Então é o seguinte, rapaziada, eu não joguei nada, nada. Pra mim tudo é novidade. Tudo que eu vi foi o Lucas Cordeiro jogando, o Fred Vazquez jogando, o Dedeco jogando, então eu não vi mais nada. Só vi os caras jogando. Eu particularmente não vi nada, mano. Então tá aí, rapaziada. Tô aqui no menu pela primeira vez. Bem-vindo ao PES 2020. Aqui a gente vai jogar uma partidinha contra um time de CPU e aqui a gente tem o iFootball, que é uma partida online, mano. Eu vou fazer online aqui também. Só temos isso de opção. Esse daqui é o videozinho que a gente viu lá do Iniesta, ajudando aí a equipe da Konami a fazer o jogo. Então vamos lá, cara. Vamos logo que eu tô louco pra jogar isso aqui, meu irmão. E agora vamos escolher o time aqui, mano. Temos Arsenal, Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United, o Boca Juniors, Colo Colo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River, São Paulo e Vasco, mano. A primeira partida, como eu vou fazer essa partida aqui offline, é contra o computador? Eu vou jogar com o Bayern, mano. Eu vou jogar com o Bayern contra Juventus. Vamos ver aqui o que vai dar, velho. Todo mundo que eu vi, pelo menos, pegou a Juventus. Eu queria muito jogar com ela, mas como todo mundo já jogou, deixa eu dar uma olhada no uniforme. Eu gostei muito aqui do visual, cara. As cores aqui. Achei bem legal dos menus. Achei que a Konami acertou muito bem nisso daí. Aqui o uniforme da Juventus, o principal. O Bayern também com o principal. Esse uniforme novo da Juventus é impressionante, cara. É brincadeira. O estádio, rapaziada. Olha o Allianz Arena, mano. Que coisa linda. Eu acho que eu vou colocar nele mesmo. Allianz Park, eu vou colocar aqui no Allianz Arena. E o resto eu vou deixar aleatório, aleatório. Vamos ver o que o jogo vai nos reservar. Então, aqui no plano de jogo, nada mudou, rapaziada. Tá bem parecido aqui, ó. O Thiago, só que tá com a setinha pra baixo. Mas eu não vou tirar ele agora, não, mano. Eu não vou tirar ele agora, não. Eu vou deixar... Eu coloco ali... Vou colocar o Gorestica. Vamos colocar ele aqui e depois eu coloco o Thiago ali, beleza? Vamos só mudar por causa da setinha pra baixo. Agora, bora lá pra partida. Ah, não. Antes de ir pra partida, deixa eu ver aqui, cara, as configurações. Eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar. Estrela, craque. Eu vou jogar no Estrela, mano. Você tá ligado que eu sou ruim de pés, né? Você tá ligado que eu sou ruim de pés. Eu vou jogar no Estrela e vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembrando que eu posso levar uma goleada, né, mano? Lembrando que eu posso levar uma goleada. Mas vamos aí. Vamos já pegar desde o início. Espero que você goste. Vem comigo e vamos pro jogo. Mano do céu. Cara. Ó. Ó. A iluminação. Olha o reflexo da luz do estádio, que é avermelhada, refletindo em vermelho nos jogadores. Se liga aí. Também a iluminação do sol. Você viu que tem o corte até ali do estádio. A iluminação do sol fazendo a sombra. Muito bonito. A grama também tá bem bonita, cara. O gráfico dos jogadores também. Caraca, mano. Caraca, mano. Tá bonito. Tá bonito, rapaziada. Aqui tá rodando no computador, na resolução de 1080p, tá? E a forma de renderização tá no alto lá. Então os gráficos estão tudo no ultra. Tudo no mais alto possível. E realmente está muito bonito. Olha o Miller ali. O Lewandowski. Cara, muito bonito mesmo, mano. Muito bonito mesmo. Curti pra caramba até o momento tudo que eu vi aqui. Lembrando que não tá com o som do jogo, porque tava rolando uma musiquinha aí no fundo. Então eu tive que alterar. E agora vai voltar normal com o som da torcida, beleza? Então tá aí a escalação do Bayern. E, cara, vamos pro jogo? Vamos aí pro jogo, rapaziada. Vai começar a 0x0. Rola a bola. A bola é nossa, caraca, moleque. Tá bonito demais. Tá bonito demais esse jogo, mano. Olha a enfiada de bola ali, ó. Ó, deu certo. Deu certo. Vamos, vamos. Isso, isso. Ó o Alejandro, bicho. Você viu ali o corte? Boa bola. Boa bola. Isso, garoto. Cara, a cadência do jogo, rapaziada, tá maravilhosa. O jogo, ele é... É um jogo lento. Girou, bateu. Ai, cara. É um jogo lento, tá ligado? Não é um jogo rápido igual o FIFA, não. É um jogo lento, mas eu acredito que isso seja o mais próximo da realidade, cara. Mais próximo da realidade. Porque você vê que tem um negócio do cara dominar a bola. Ele já não consegue dominar fazendo o que você tá comandando. Justamente por quê? Por causa da realidade, né, mano? Muito legal. Tô gostando, tô gostando. As transições também estão bem bonitas, cara. Mano, olha esse gráfico, moleque. Olha esse gráfico, moleque. Cara, olha o cabelo do Botengue, mano. Eu tô enxergando os fios do cabelo do cara. Tô impressionado, mano. Na moral. Na moral, eu tô impressionado. Olha a Juventus. A cobrança. Meteu a bola na área. Meu Deus, meu Deus. Tira. Isso. Boa, Laba. Boa, Laba. Olha aí. Já ligou bonito. Ligou bonito. Olha o Leva. Ah, mano do céu. Tem que ser o Marshall mesmo, né? Tem que ser o Marshall. Ruizão do PES. Ruizão do PES. Isso, isso, isso. Ah, foi falta de novo. Cara, o Juiz marca tudo, né? Marca tudo, cara. Olha o Matuidi. O Botengue. E agora a falta é perigosa, né, mano? Vocês estão ligados que os caras têm o robozão pra cobrar ali. E eu acho que vai dar perigo pro Marshall aqui, cara. Mas, ó, eu tomei a frente, mano. O cara me chutou e a falta foi minha. Eu achei que não foi falta, não. Eu achei que não foi falta, mas tô impressionado com o gráfico ainda. Olha aí, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha a bola. Se liga. Vamos tomar cuidado. Chutou. Boa. A bola bateu na barreira. Bola com o Dybala. Ah, eu pensei que ele ia tocar lá em cima. Ele trouxe pro meio. Bateu. Olha. Já passou pertinho a bola do Dybala, hein? Olha a bola pro robozão. Vem o papai. Se liga. Boa. Fica. Marca, 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 marca. Vem, vem, vem. Ajuda. Isso. Ah, juiz. De novo, cara. Rapaziada. Tudo que eu faço aqui é falta, mano. Tudo que eu faço aqui é falta. O juiz deu pênalti? Por que a reclamação tão assídua? Por que a reclamação tão assídua? Foi pênalti no Cristiano Ronaldo? Foi isso? Vamos ver. Olha aí. Ai, mano. Foi pênalti. Caramba, molecada. Eu fiz um pênalti aqui pra começar. CR7 vai pra cobrança. A câmera de pênalti tá bem legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, papai Cris chutou no meio. Chutou no meio. 1 a 0. Olha lá. Vai, 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 vai. Ah, não, mano. Tinha que fazer aquela comemoração. Aquela top super saiyajin, mano. 1 a 0 pra Juve aqui, rapaziada. Os 33 gols de pênalti do CR7. Por enquanto eu tô gostando, cara. Por enquanto eu tô gostando do que eu tô vendo aqui. Olha de bala. Protegeu. Girou bem na jogada, cara. A jogada de proteção e o jeito que os jogadores fazem o giro, cara. Tá muito real. Tá muito real. Aí eu saí entregando a paçoca. Saí errado. Mano do céu. Marshall paçoqueiro não, né? Paçoqueiro não. Ô, louco, velho. Ô, louco, mano. Tinha que pegar. Tinha que pegar essa bola. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Fecha. Isso. Boa. 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 É agora. É agora. Vamos com o Miller. Vamos. Thomas Miller. O juizão apita o final do primeiro tempo. Justo no meu contra-ataque, né? Justo no contra-ataque. Rapaziada, eu vou colocar o Thiago aqui no lugar do Thomas Miller. Ele tá com a setinha pra baixo, mas eu quero... Quero ver como é que tá o jogo dele aqui. Olha a bola pro segundo tempo. A bola agora é da Juve, molecada. Olha a boa bola. Vamos, 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 vamos. Ai, mano. Não era aí, mas deu certo. Não era aí, mas deu certo. Se liga. A bola chegou. Vamos tocando. Olha o Bayern chegando, rapaziada. Pode ser agora. Vai, mano. Bateu. Ai, caraca. Que defesaça do Chesney, mano. Do céu. Agora mandaram a bola lá pra lateral. Será que eu vou conseguir uma boa jogada aqui? Vamos tentar. Vamos tentar. Se liga. Dominou. Cruzamento. A bola vai pra lateral de novo. Você vê como a defesa tá marcando em cima. Cara, a defesa tá marcando em cima. A inteligência artificial parece ter dado uma melhorada. Parece ter dado uma melhorada. Se liga. Atrasou. Passou. Vamos, vamos. Ai, cara. Eu tentei girar e bater e não consegui. Agora eu tô enrolado. Agora eu tô ferrado. Olha o Papai Cris. Olha o Papai Cris. Vai, 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 vai em cima dele, pelo amor de Deus. Ai, ele errou. Ainda bem que ele errou. Cara, a enfiada de bola foi boa. Você pode ver a disputa no corpo. Você vê o empurrão do Cristiano Ronaldo tentando se livrar ali da marcação. E a batida chapada. Cara, muito, muito real. Muito próximo do real. Achei bem legal. E o gráfico do Cristiano Ronaldo ali também. Olha, cara. Você é louco. Rapaziada, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é como um jogador normal, tá? Não é nada... Eu não sou um jogador profissional, obviamente, de pés. Não sou um jogador profissional em jogos de futebol. Eu sou um cara que gosta de jogar futebol. Gosto de jogar jogos de futebol e gosto de me divertir com eles, tá ligado? Se vocês quiserem aí uma análise mais aprofundada, alguma coisa mais ali crítica da coisa, vocês podem ver o vídeo do Dedeco, cara. Ele manja pra caramba de pés. E ele falou algumas coisas, tocou em alguns pontos importantes no vídeo dele, cara. Vocês podem dar um pulinho no canal dele, dar uma olhada lá, que ficou bem legal também. Ele testando a demo aqui, beleza? Ai, mano, entreguei a paçoca. Tira, tira, tira! Puta merda, tomei... Tomei mais um do Papai Cris. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, vai. Isso! Papai Cris, 2x0. Olha a torcida comemorando aí. Eu não tenho muita coisa pra comemorar, não, porque eu não consegui nem chutar direito pro gol ainda. Mas, lembrando que eu tô jogando o mais difícil, tá? Tô no mais difícil. Olha, Juventus chegando. Papai Cris de novo. O cara tá... Ah, não. Cuidado pra me entregar a paçoca de novo, rapaz. Sabe uma coisa que eu tava percebendo aqui, rapaziada? Que talvez, não sei se é impressão minha... Ai, mano. Toca devagar, putz. Essa bola sobrou lá, já tinha apertado, não sei desfazer o comando. É... A roupa, eu tô sentindo que a roupa parece que tá um pouco mais larga, tá ligado, que o jogador. Fica meio... Sabe aquela capa de botijão de gás? Não sei se é impressão minha, tá? Posso estar errado. Mas a impressão que eu tive... É essa. Final de jogo, rapaziada. 2x0 pra Juventus. Dois gols aí do CR7, que foi o craque da partida. É... Cara, eu acho que eu falei tudo que eu achei por enquanto... O que eu vim achando do PES, por enquanto aqui da demo, já no gameplay aí. Não tenho muito a acrescentar. No geral, eu gostei bastante. No geral, eu tô achando que a Konami fez, sim, um bom trabalho. E olha aí os números do jogo. 50% de pós-de-bola pra cada lado. O Bayern chutou duas vezes. E a Juventus chutou cinco, né? Acertaram três e fizeram dois. É... Gostei, cara. Gostei. Agora é o seguinte. Será que a gente consegue achar uma partidinha aqui pra gente jogar online e ver como é que tá o online? Porque você tá ligado que o online desafio é maior. O online é onde o bicho pega, né, mano? Eu quero trazer mais partidas online pra vocês aqui também. Então, vamos lá. Agora sim, eu vou pegar o Barça. Eu queria jogar com o Barça lá na primeira, né, mano? Mas vamos lá. Restrição de conexão. Beleza. Vamos lá pra organização de partida. Vamos ver se a gente consegue achar algum adversário. Então, olha aí. Encontramos aqui um oponente. A gente pode tentar procurar por outro ou avançar. Que aparece ali os três risquinhos. Quer dizer, acho que é o máximo de conexão pra ver a latência antes de aceitar a partida. Isso é muito bom. Porque senão você aceita um cara com uma latência maior ou um ping mais alto e a partida fica travando. Espero que isso não aconteça aqui. Vamos dar uma olhada aqui, então. Barcelona e Juventus. Então, olha lá. Barcelona e Juventus. Cara, eu não sei se é normal ou não, mas se liga. Eu tô enfrentando um problema aqui. Vocês podem ver que tá tudo com uma lentidão absurda. A minha internet não é ruim. E como vocês puderam ver antes de eu clicar lá no avançar, a gente tava com três risquinhos, cara. Então, eu não sei o que realmente isso quer dizer. Também não quer dizer que os servidores sejam ruins, tá, galera? Porque é a demo ainda, né? Então, tudo pode melhorar. Mas vamos lá. Eu vou tentar iniciar a partida assim porque não tem como eu voltar. Não sei se vai tá bom ou não. Aparentemente, aquilo ali ficou pra trás nos menus. Aqui, aparentemente, já está mais normal. Então, Barcelona e Juventus tá aí. Ele já cortou. E vamos lá. Vamos começar o jogo. A bola é nossa. Olha aí, rapaziada. Olha o Barcelona chegando. Jordi Alba. Se liga. Tem o cruzamento por baixo. Nossa, não tinha ninguém lá, velho. Ninguém lá na área pra aproveitar esse cruzamento. A bola sobrou aqui com o Alessandro. Com a entregada de paçoca aqui pro Lionel Messi. Se liga. O Suárez. Nossa, a marcação veio extremamente rápido. Tá chovendo, cara. Deu um carrinho. Subiu água pra tudo quanto é lado ali. Achei bem legal isso daí. Vamos lá. Opa, opa. Quase, quase. Isso. Isso. Boa. Boa. Vai, Messi. Vai, Messi. Olha a bola. Nossa, que bolão pro Suárez. Se liga. O Suárez. Ai, eu tentei o corte. Vai, vai, vai. Puxa, mano do céu. Cara, o online é mais emocionante, hein? Online é mais emocionante, hein? Tô começando a gostar aqui. Não sei se eu vou... Eita, olha. Olha o tombo que eu levei, cara. Por causa da chuva. Que bizarro, mano. Olha a bola. Felipe Coutinho. Mandou pro Messi. Se liga. O E.T. Ah, eu pensei que ele tivesse roubado a bola, cara. Nossa, eu tenho que acostumar um pouquinho aqui. Mas eu tô gostando. Tô gostando. Ai, caraca, mano do céu. Ainda bem que ele bateu mal. Ainda bem que ele bateu mal. Porque eu dei uma moscada. Eu vim marcando direitinho, cara. Fechando os espaços e ele fez uma tabelinha ali que acabou me confundindo aqui. Me pegou desprevenido. Meteu a bola pro gol. Olha o Jordi Alba. Boa bola com o Couto. Coutinho. Tocou e passou. A bola no Coutinho. Se liga. Tem aqui em cima. Boa bola pro Soares. Vai, Soares. Saiu da marcação. Bateu pro gol. O defesaça do Ches. Eu podia mandar ali em cima pro Jordi Alba, cara. Mas a vontade de bater pro gol era maior, né? Era maior. Agora a gente tem um escanteio aqui. Quem sabe agora na bola parada a gente consegue abrir aqui com a cobrança do Messi. Olha aí. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Nossa. Vai, vai, vai que é nossa. Vai que é nossa. Vai que é nossa. Olha o Soares. Isso. Dominou. Girou. Bateu. Ah, minha bola do Soares. Moleque do céu. Quase que eu consigo abrir o placar aqui, rapaziada. Agora tome contra-ataque. Tome contra-ataque. Olha a bola. Boa, mano. Boa, mano. Mano. Isso. Isso. Vamos. 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 Vamos, Barça. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Isso. No toque. No toque. Isso. Num dois. Num dois. Vamos. Vai aí. É agora. É agora. Nossa, defendeu de novo, cara. O Chesney tá pegando muita bola. Tá pegando demais. Ih, rapaz. Olha a entregada. Olha a entregada pro Soares. Ai, eu tentei cortar. Mano do céu. Eu fui muito folgado. Eu fui folgado. Eu fui folgado. Eu tentei o corte, fazer o gol bonito ali. Perdeu a oportunidade ali da entregada de paçoca dele. Mas entregou bonito. Agora o Barcelona vem. Vem. Olha o Coutinho, mano. Se eu consigo esse passe com o Coutinho, teria sido top. Teria sido top. Mas eu não consegui. Agora vem contra-ataque. Boa, mano. Minha zaga tá ligeira. Tava esperta. Tava esperta. Ai. Opa! Boa, Arthur. Que roubada. Que roubada do Arthur. Vamos. Mano. Isso. Ai, caramba, mano. A zaga chega bem, mano. Chega bem. Eu tentei passar pro Messi, que tava passando ali na profundidade. A bola era boa pra ele. E não consegui. Olha a Juventus tocando a bola. Nossa. Pateu ali. O Ter Stegen fez uma defesa muito boa aqui. Ajudando bem. Olha o nosso time aqui, velho. Olha a reposição. Olha a reposição do Ter Stegen, cara. Quase que eu consigo pegar essa bola. Ia ser boa. Ia ser boa. Boa, Messi. Boa, Messi. No que eu saí tocando errado, o Messi recuperou. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. A pé. Isso. Vai, vai, vai. Vamos dar um bicudinho aqui. Vamos ganhar esse canteio, porque tinha três chegando, né, mano? Tinha três. Tinha um ali, mais dois chegando na marcação ali. A parada tava complicada pro Lionel Messi ali. Vamos lá. Coutinho. Capricha, Coutinho. 63 minutos. Bola na área. Se liga. Ah, mano. Frank de Jong. Você tava sozinho, irmão. Era pra ter acertado essa bola, hein? Olha aí, rapaziada. Juventus. No finalzinho. Meu Deus. Quase. Quase, cara. 87 minutos, rapaziada. 87 minutos. E a Juventus tem agora o escanteio. Se liga. Boa, boa, boa. Quem sabe? Quem sabe? Vamos, Messi. Opa, 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 opa. Ele briga, ele perde, ele recupera. Cara, é brigador. É brigador esse Lionel Messi. Ai, mano. Eu não consegui a bola com o Suárez. Vai vir Juventus ainda. Pode ser o último ataque. Não. Não vai vir Juventus. Vai vir aqui. É. Olha aí. Olha a bola do Barcelona. É Barcelona que vem pro ataque. É Barcelona que vem pro ataque, rapaziada. Boa bola. Limpou bem. Atrasou a jogada. Se liga. O juiz pegou a falta, mas deu a vantagem. A bola chegou. Vidal. Mano do céu. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ele vai tirar. Vai acabar o jogo. Ai, caramba. Rapaziada. Zero a zero. Será que tem prorrogação alguma coisa? Ou termina no zero a zero? Eu acredito que termina no zero a zero. Porque é a demo, né? Vamos pular aqui e dar uma olhada. Fim de jogo. Zero a zero. Eu tive 42% de bola. Eu cheguei 10 vezes. O cara chegou 5, mano. Joguei bem pra caramba, velho. Joguei bem. Tô até impressionado. Se liga, o jogador da partida foi o goleiro dos caras, né? Foi o goleiro dos caras. O Chester pegou muitas bolas boas ali, né, mano? Muitas bolas boas. E eu joguei bem. Estou satisfeito, cara. Gostei. Gostei pra caramba. E você? O que você achou da demo do PES 2020? Você gostou? Você quer ela aqui no canal? Então já apoia o vídeo com aquele like. Compartilha com seus amigos. Claro, chama todo mundo pra vir aqui conhecer o canal Marshall e se inscrever aqui também, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall. Tchau. Tchau.